Olha, a gente vai conversar agora com o coordenador técnico do CETUT, Vinícius Rufino, para saber, está aqui o Vinícius, para saber a respeito das empresas de transporte coletivo de Terezina, tem condições de ampliar a frota de ônibus em horário de pico e como estão as negociações com a Prefeitura. Para que você compreenda o que está acontecendo, houve uma orientação da Prefeitura de Terezina para que os ônibus coletivos da capital, os ônibus públicos da capital, levassem apenas pessoas sentadas para evitar a aglomeração. As empresas de transporte público, elas são contra essa decisão da Prefeitura de Terezina, que eu gostaria de agradecer a participação do Vinícius aqui conosco no jornal Cidade Verde. Qual é a posição das empresas representadas pelo CETUT, Vinícius, com relação a essa determinação da Prefeitura? Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, telespectadores. A posição das operadoras é muito clara. Nós temos uma total inviabilidade nesse momento de atender a qualquer pedido que gere uma elevação de fota sem a devida demanda, simplesmente pela dificuldade em você fechar a conta, por assim dizer. Hoje a gente está com uma operação que estamos operando já com esse aumento, já baseado no retorno das atividades, com uma operação em torno de 25% de frota operante, mas ainda com uma demanda que representa cerca de 13% do que se carregava, do que se transportava antes da pandemia. Então, assim, é uma demanda que não está equiparada com a quantidade de frota que já está se colocando em operação. Então, isso leva a um desequilíbrio que vem desde o início da pandemia. Historicamente, a gente já vinha perdendo demanda e na pandemia, já nesse período de paralisações em que as atividades estavam todas paradas, o sistema estava com uma frota similar, um pouco menor, na casa dos 22% e transportando cerca de 5% de passageiros. Então, assim, a conta ainda não está equilibrada e como não há nenhum aporte, nenhum auxílio de recursos especiais para esse momento por parte de nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, então há essa dificuldade de se colocar em operação simplesmente porque as operadoras estão na beira de um colapso, estão operando de maneira deficitária e, assim, em respeito, inclusive, ao passageiro, as operadoras, e principalmente em respeito ao passageiro, as operadoras estão fazendo o que é possível se fazer, estão fazendo além, inclusive, do que está se arrecadando, mas para colocar uma operação que garanta, pelo menos, um atendimento básico. Mas, assim... Imagina, Vinícius, eu vou só convidar você agora para a gente assistir uma reportagem junto com o nosso telespectador, porque hoje, a S-Trans, os representantes das empresas de transporte coletivo estiveram reunidos para tratar sobre o decreto municipal que obriga que ônibus circulem apenas com os passageiros sentados, como a gente já falou. Além disso, as entidades discutiram também o aumento da frota que circula na capital no horário de pico. Vamos ver. Depois de um dia de trabalho, o Terezinense enfrenta dificuldade na volta para casa. Esperar tanto tempo aqui na Asparada vai ter assaltado, cara. Eu cheguei aqui, ó, três e meia da tarde, vai dar seis horas. Eu fico aqui de cinco até seis horas. Eu durmo que canso na parada de não passar ônibus. Hoje mesmo, fui pegar ônibus pela manhã, não peguei de jeito nenhum. Tive que vir de Uber porque não passou. Com mais de três horas que nós estamos aqui, nunca apareceu um. Eu cheguei aqui, ia dar três horas. E esperando para jurar, mas nunca passou. Dos mais de 400 ônibus do sistema, apenas 120 estão circulando durante a pandemia, mesmo com a retomada das atividades. Na semana passada, um decreto da Prefeitura de Terezina solicitou um aumento de 40% da frota nos horários de pico. No final da manhã de hoje, em uma reunião com a S-Trans, o Sindicato das Empresas dos Transportes informou dificuldade financeira para cumprir a medida e solicitou um auxílio do município. A reivindicação das operadoras será levada pela Superintendência de Transportes à Secretaria Municipal de Finanças, que deve avaliar se é possível antecipar a parcela de um acordo judicial já existente entre o CETUT e a Prefeitura. Ficamos de levar essa reivindicação ao senhor prefeito, ao secretário de Finanças, e ver a disponibilidade financeira da antecipação de uma parcela que nós temos de um acordo judicial, de um valor devido ao CETUT que está sendo parcelado até o mês de dezembro desse ano. Para evitar aglomerações e barrar a disseminação da Covid-19, desde a última segunda-feira, 24 de agosto, que as viagens no transporte público devem ser feitas apenas com passageiros sentados. Algo que, infelizmente, não está acontecendo. O município estuda uma forma de intervir junto às empresas que não cumprirem a medida. Vinícius, a gente acabou de ver aí na reportagem do Cleps, inclusive mostrando ônibus bastante cheios. Nós recebemos aqui na redação da TV Cidade Verde um áudio de um motorista recebendo orientação, supostamente, de um integrante de uma empresa dizendo olha, não é para andar só com os passageiros sentados, pegue o máximo de passageiros que puder. Houve essa orientação por parte das empresas? Não, não houve essa orientação. É importante salientar que é muito complicado para o operador, para o motorista cobrador, fazer um controle. Por outro lado, eu recebi uma informação hoje de um operador preocupado, porque havia passageiros na rota dele que estavam entrando na frente do ônibus para obrigar aquele veículo que já estava com os assentos ocupados a parar para poder embarcar. Então, você vê que é uma dificuldade muito grande. O operador motorista cobrador, eles não têm poder de polícia para impedir um passageiro de entrar, sob pena de haver algum tipo de depredação, algum tipo de comprometimento da integridade do operador, do próprio operador. Até porque os ônibus têm demorado bastante, o pessoal tem esperado bastante nos ônibus. Vinícius, eu queria agradecer a sua participação, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Jornal Está de Verde. Ok? Obrigado, boa noite. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Boa noite mais uma vez. Vamos lá.